O vazio vem, arromba, invade, instala-se cada vez que um alguém se vai. Não importa o alguém, há sempre vazio. Sentimento oco, cujo som seco ecoa mudo nas paredes d'alma. Este poema é dedicado à memória da minha aluna Maria Rita, uma senhorinha fofa que fez sua passagem nessa última noite e com quem conversei ainda ontem. 15 de fevereiro de 2017 por Júnior Cruz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL